E aí galera, mais um vídeo chegando aqui no canal GF Collegue, meu pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um unboxing dessas figuras de ação aí, hein? Nigga Inglen, de The Walking Dead, minha série preferida, né? Já saiu o vídeo 1, que foi com a Michonne e o Rick. Agora esse é o vídeo 2 da minha coleção The Walking Dead, pessoal. Nigga Inglen. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Se inscreva aí no canal, aciona o sininho pra que vocês não possam perder os próximos vídeos que vai sair aí no canal, tá galera? Então, vamos pro vídeo. Tá aqui as figuras, galera. Deixa eu pegar aqui a caixa. Nigga Inglen, né? Marco falando, Toys. Que é a que faz essas figuras aqui de ação muito bem feita, pessoal. Vamos tirar, né? Antes vamos dar uma olhada aqui na caixa. Aqui a parte de trás tem mais figuras de ação aqui. Dessa marca. Aqui o Daryl. Tem o Rick. Essa é uma escala maior, né? Temos a Michonne aqui e outra aqui do Rick. Enfim. Mais algumas figuras aqui de ação, né? Podemos ver aqui também, ó. Mais outras aqui em cima. Já é de uma escala maior ainda que essa, né? Mas vamos pro que interessa. Vamos pra essas figuras aqui, pessoal. Deixa eu tirar elas aqui. De dentro. Aqui da caixa. Tá melhor pra gente dar uma olhada nessas figuras. Eu vou pausar aqui o vídeo, pessoal. E vou voltar aqui com as figuras fora já aqui da cartela. Então, pessoal. Já retirei aqui as figuras aqui, né? Aqui da caixa. Pra ficar melhor pra gente ver. Vamos começar com o Glenn. É o Glenn que vem com alguns acessórios aqui. Como podemos ver. Muito bem feito aqui. O reloginho que o Rush, o sogro dele, acabou dando pra ele. Muito bem detalhado. Esse reloginho aqui. Foi um presente do sogro. Que ele ganhou. Vem com essa pistolinha aqui, ó. Pistolinha muito bem feita, né? Muito bem detalhada. Como podemos ver aqui. Vem também. Vem com essa faquinha. Que é show de bola. Tem o cordrezinho aqui pra colocar ela. Deixa eu até colocar a faquinha aqui no cordre. Está colocada. Vem também com essa submetralhadura aqui. Já está na mão da figura. Muito bem feita, pessoal. Muito bem detalhada. E a figura aqui em cima, né, pessoal? A figura muito parecida aqui com o ator, né? Que interpretou o Glenn na série. Muito parecida mesmo, pessoal. Que essa partezinha aqui, ó. É pra colocar a pistola dele, né? Tem até a opção de prender aqui também. O cordrezinho aqui também aqui pendurado, né? Não dá pra colocar lá. A boca dele suja aqui. Botinha muito bem feita, pessoal. Né? Tem umas figuras muito realistas, muito bem feitas. Articulação nos pés, nas pernas. Droma, levanta. Muito bem articulada, pessoal. Os braços também, ó. Figura, o braço abre. A mãozinha gira. Então podemos ver aqui, pessoal. Que é uma figura muito bem articulada. E muito bem feita. Muito bem pintada, né? E podemos ver aqui a roupa dele. Bem feitinha. Aqui na parte da frente. Mostrando como se fosse toda suja, né? Parte aqui do rosto dele, pessoal. Muito parecido com o ator. Um mancho de sangue, né? Figura realmente show de bola, pessoal. Essa figura aqui do Glenn. Vamos agora, né? Vamos dar uma olhadinha na figura do Niga, né? Niga, que é o vilão, o grande vilão da série, né? Foi ele que acabou executando, né? De maneira muito cruel, o Glenn na série, né? Deixa eu colocar o Glenn aqui. Isso aqui é um suportezinho, né? Que vem pra colocar as figuras em cima, né? Como está ali na tela do computador, elas em cima, né? Serve pra colocá-las em cima, esse suporte. Vamos aqui agora pro Niga, né? O grande vilão da série. Também vem com uma pistola. Essa pistola é muito bem feita, né? Dá pra falar, né? A pistola é muito. Veio com essa outra mãozinha aqui, ó. Uma luva preta. E veio com essa metralhadora aqui também, pessoal. Metralhadora aqui muito bem feita, muito bem pintadinha, né? Como podemos ver aqui. Esse aqui é o Niga. O seu... A sua Lucila, né? Que é o taco. Que ele usa pra matar o pessoal. Né? Podemos ver aqui a figura, o rosto dela. O rosto dele não gira muito por conta desse pano que ele usa aqui. Tipo um cachecol, né? Não dá pra girar muito a cabeça por conta desse, pessoal. Mas também a figura articulada, as pernas, os pés dele. Giram bem. É muito bem feito aqui os detalhes. Aqui da bota, né? Podemos ver aqui os detalhes do cinto. Muito bem caprichado, pessoal. Os detalhes, né? Os cintos aqui dele. O zíper da roupa. Dá pra ver perfeitamente. Aqui o rosto dele um pouco sangrando também. Melhor de sangue. Então, pessoal. Duas figuras show de bola, hein? Aqui a mãozinha com a luva. E tem a mãozinha também aqui sem luva. E justamente se quiser trocar essa mão, troca pela aquela mão lá que eu mostrei a vocês. Com a luva, né, pessoal? Então essas duas figuras aqui são as figuras de hoje. Então, pessoal. O Liga e o Glenn são as figuras da minha coleção The Walking Dead que eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Aqui muito bem feitos os detalhes aqui dos zíperes. Camisa um pouco sanguentada, né? Como podemos ver aqui, não tá focando muito bem, mas dá pra vocês verem, né? Aqui dá pra encaixar, pessoal. A figura aqui, né? Ela vem com esses buraquinhos aqui, ó. Embaixo das botas. Que dá pra gente encaixar. Né? A figura. A figura aqui. Né? E montar aí o cenário da forma que quiser. Aqui é o Glenn. O Glenn também vem, ó. Com os furinhos embaixo. Né? Dá pra gente tentar encenar. Né? Aquela cena lá onde o Glenn acaba sendo morto, né? Vamos ver se dá pra colocar ele aqui ajoelhado. Eu acho que dá. E aqui o Liga, né? O Liga com o seu... Com a Lúcio, né? Foi assim que ele acabou matando o Glenn. Dá pra até montar o cenário aqui, pessoal. Com essas duas figuras. O que é que vocês acharam dessas figuras de hoje, né? Coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Esse aqui é o Glenn e o Niga, né? Duas figuras aí da série. Muito queridas, né, pessoal? O Niga, apesar dele ser um personagem mau, mas... Sempre tem que ter, né, pessoal? Os bons e os maus na série. E ele faz o papel muito bem feito. Aqui a metralhadora é muito bem pintadinha, pessoal. Eu gosto muito dos detalhes dessas figuras da Maka falando. Porque é muito bem pintada, pessoal. Então tá aqui, as duas figuras. O Niga e o Glenn, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, já se inscreva aí no canal pra fortalecer. Dá o like, comenta. Nos ajuda aí, pessoal. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho